Aqui na capital paulista, bandidos especializados em ataques a drogarias são presos em flagrante na Zona Sul. Paulo Edson Fiori. A polícia militar prendeu três criminosos que aterrorizavam funcionários de farmácias na região do Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. Eles foram flagrados na madrugada de hoje em plena ação. O trio chegou por volta de uma hora na unidade da rede Droga Raia, que fica na Avenida Professor Vicente Raul, no Brooklyn, paulista, e anunciou o assalto. Dois deles passaram a encher sacos plásticos com mercadorias que estavam expostas nas prateleiras, enquanto o outro recolhia o dinheiro que havia no caixa. Ao mesmo tempo, o COPOM, Centro de Operações da PM, recebeu uma ligação pelo 190 de uma pessoa que passou pelo local e percebeu a movimentação estranha na farmácia. Equipes em patrulhamento na área foram acionadas pelo rádio e chegaram no momento em que os suspeitos se preparavam para fugir. O veículo foi cercado e os criminosos se entregaram sem reação. Com um deles foi encontrado um revólver utilizado no assalto. Dentro do carro, os policiais encontraram sacos plásticos com os produtos recolhidos da drogaria, além do dinheiro que havia sido roubado. De acordo com a Polícia Militar, os mesmos ladrões já haviam assaltado, no último dia 7, uma outra unidade da mesma rede de drogarias, também na região do Campo Belo. Os criminosos, todos maiores de idade, foram conduzidos ao Distrito Policial do Paraíso, onde foram autuados em flagrante.